E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos aqui a mais um episódio de Horizon Zero Dawn e a gente vai continuar com tudo... Meu Deus, tem gente se atacando ali. Mas a gente vai continuar aqui com a nossa aventura no Frozen Wilds, né? E a gente vai fazer a próxima missão que é chamada de Pelouera, que é uma missão secundária que a gente tem três objetivos. Exterminar o acampamento, que é o que a gente vai fazer agora, já tô no local. Concluir uma prova nos campos de caça e falar com o Secule. Então, a gente vai fazer primeiro esse extermínio do acampamento e continuar com a aventura, pessoal. E é isso, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, vamos deixar a galera ali se matar ali. Se bem que eu posso ajudar, hein? Esses aqui são inimigos. Não viram? Eu acho. Mentira, como é que ele viu? Brincadeira, hein? Quase. Nossa senhora. Ai! Em ser humano é diferente, né? Tipo, nas máquinas nem dá muita dó, mas no ser humano, caraca. Se bem que eles são inimigos, né? O que ele tem aqui? Ela, né? Tem uns caquinhos. Mas beleza, a gente não precisa, nem precisava gastar tempo com essa moça aqui, não. Porque na verdade a gente... Vai. A gente precisa pegar esse acampamento dos bandidos, né? Olha que estranho, cara. Parece uma poça de óleo, né? Tá, a gente tem que eliminar o líder dos bandidos. Eita, que... Meu nariz já tá... Não tá gostando mais, não. Tem uma galera aqui, né? Como sempre. Eu tenho esse... Essa arma aqui que é boa, hein? Vamos aos poucos aqui, pessoal. Vamos ver o que dá pra fazer. O alarme é aquele ali, né? É. Uh! Tem dois aqui. Talvez não seja uma boa ideia. Ou é? Ué, como é que todo mundo ficou sabendo, cara? Ah, pelo amor. Deixa eu chegar aqui no alarme, né? Será que eu consigo destruir? Fui tapeado, cara. Como que eu elimino o líder dos bandidos se não tem líder aqui? É agora, será? Ai, caramba. Me ferrei, pessoal. Cheiro de... Paz. Odeio paz. Tanta gente morre em paz. Que que o cara tá vestindo, cara? Eilói se esconde, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou usar um desse aqui, ó. Ai, caraca. Eu preciso pegar um pouco de... Dessas plantinhas aqui. Nunca se sabe quando posso precisar. Ó, tem um ali, ó. Não, que mané inimigo. Beleza, esse já foi. A galera daqui, eles conseguem desativar o meu esqueminha aqui. Uh! Uh! Mais um! Um! Caraca. Eu não sei o que que ele é. Ah, ele não é... Ele não é fraco a nada. Vai, Ilói. Caraca, velho. Deixa eu tentar esse aqui. Não! É pra você atirar, Ilói. Por que que não atira, velho? Faz uma coisa direito. Agora o cara tá... Dormindo lá embaixo. Ah, agora atira, né? Ou inútil. Corpo a corpo, ele também é ruim. Eu vou matar. Deixa eu ver se eu consigo usar alguma coisa aqui. Nossa! Cara, que chato, mano. Muito, 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 muito chato. Cadê? Inventário, né? Nossa, pessoal. De verdade. Cansei. Muito. Forge Ardente. É uma arma. Dá pra pegar isso aqui? Tá, aqui não dá pra usar nada. Mas que arma é essa? Dispara um ataque poderoso de lança-chamas e curto alcance, causando alta intensidade de fogo. Pode ser modificada. Tá, eu acho que vou colocar aqui, hein? Por enquanto. Só pra gente ver o que que dá, né? Pra fazer nela. Fogo. Colocar isso aqui, então. Deixa eu ver. Ué, não tem munição? Ah! Não tem nada de munição. Então, nem adianta a gente tentar usar, pessoal. Se bem que a gente talvez possa pegar alguma coisinha por aqui, né? Não sei se por aqui vai ter muita munição. Ou depois passar numa loja e tentar pegar, cara. Deixa eu ver. Bom, a gente já... Já terminou aqui, né? Eu acho. Parece que tem um bandido que a gente precisa eliminar. Ui! Tem um cara ali. Cara, ele... Mentira que ele conseguiu me acertar, velho. Ai, meu Deus, Eloy. O cara muito longe conseguiu me acertar. Bora, Eloy. Só um... Negocinho na perna só. Incrível, velho. Vou te destruir. Boa. Boa. Nossa, cara. Que tristeza essa missão. Cansei demais, cara. Eu tô suando, velho. Muito chato. Mas beleza. Passamos por isso. Temos uma loja aqui. Vamos comprar munição. Logo, zoeira que descobrirão que destruiu o acampamento dos bandidos. Meu nome deve estar correndo pelo limiar da Odi. É hora de desafiar Arataque. Calma aí, ô Dona Eloy. A gente vai ver a munição. Que é essa aqui, ó. Mas não só essa. A gente pode comprar recursos. Comprar um pouquinho de flama. Nossa, dá pra comprar muita flama. E eu preciso comprar pacote de viagem rápida. Beleza. Vamos ver o que a gente precisa fazer, pessoal. Caraca, os vizinhos estão gritando que nem louco. Missões. A gente já pode ir direto pro limiar de Odi. Então, bora lá, pessoal. Chegando lá, eu volto. Já estamos bem próximos, pessoal. E eu preciso desafiar o Arataque. Eu já tô em choque, cara. Porque a nossa última batalha não foi muito boa. Parece que eu tô com... Eu não sei, cara. É como se minha arma fosse extremamente ruim. Só que eu tô com um nível grande, sabe? Eu tô muito confuso. Meu povo vem contando histórias de seus feitos e façanhas. Parece que você tem um interesse especial pelo nosso canto nevado, forasteira. Sim. E ao que parece, esse é o único jeito de conhecer tudo. Isso é um desafio. Pelo Erach. Você? Isso só pode ser piada. Não é piada, Arataque. Entendi. A forasteira é sua marionete. E com você apoiando ela, não tenho escolha se não aceitar. Esperava mais de você, irmã. Foi você quem me proibiu de ir ao Tambor do Trovão, irmão. Irmão e irmã? Isso é um pouco mais complicado do que eu pensei. Não. É simples. Você vai me encontrar em vultos de gelo. E eu vou por um fim nessa brincadeira. Suponho que te devo uma explicação. É. Eu também acho. Por que não me disse que você e Arataque são irmãos? Achei que não precisaria. Estou surpresa que Arataque falou disso para uma estranha. Ele deve estar furioso. Nem sempre tenho tato com... Pessoas? Eu prefiro a companhia dos espíritos. Ou nenhuma. Não queria que você pensasse que nossa jornada é uma briga de família. É bem mais importante que isso. Você e o Arataque? Eu admito. Enfrentar seu próprio irmão. Não tive outra escolha. Ele acha que sou uma criança pra não levar a caçada. Ele quer negar meu próprio destino. Porém... Parte de mim fez isso sabendo que ele me perdoará um dia. Ele sempre perdoa. Mudando de assunto... O que devo esperar desse desafio, afinal? Você e Arataque vão caçar máquinas nos vultos de gelo. Vence quem é mais rápido. Não será fácil. Nada até aqui foi fácil. Quando nos encontrar no local de partida, te conto melhor. Será mais fácil explicar na base das colinas. Tô ferrado. Se a gente tiver que matar a máquina, minhas armas tão tudo ruim? Bom, vamos lá, né? Oria não se trata de parentescos. Quero saber o que tem no tambor do trovão. A voz. O daemon. E qual a relação disso com as máquinas. Mas se vamos seguir em frente com isso, preciso que seja sincera comigo. Eu... subestimei você. E Arataque. Não vou errar assim outra vez. Nos vemos nos vultos de gelo, então. Então, lá vou eu arriscar a vida pra comandar um bando de casa Banuki. Quem nunca sonhou com isso? Vultos de gelo, aqui vou eu. Beleza. E não parece ser longe, pessoal. Deixa eu salvar aqui. Mas não só isso. Eu precisava de coisa pra recuperar minha vida. Precisava dar uma melhorada nisso, cara. Mas vamos descer. Vamos até lá, pessoal. Eu acho que a gente pode ir a pé. 400 metros, mais ou menos. É o tiozão? Não. É alguém bem parecido com ele. Tem missão extra ali. Então, pessoal. Meu arco eu consegui melhorar, tá? Só que a arma principal a gente não melhora ela. Isso que é o cabuloso, sabe? Isso aqui é o... Não, não é de... Estou com o Fuser. Esse aqui é um... Olha só. Ah, esse aqui é. É que algumas plantas curam a vida e outras não. Geralmente a vermelhinha cura a vida. Só que... Pelo jeito aqui é um pouco escasso, né? Tá, vamos lá. Vamos tentar a sorte, pessoal. Morrer morreu, né? Ai, caraca. Anda, Eloy. Ai, meu Deus. Opa! Tem... Tem pedra azul aqui. Ou já peguei? Ai, eu já peguei daqui. Geo no dente, Eloy. Ai, não. Puts. Aqui tem uma... O que tem por aqui, cara? Ai, caramba. Que susto. É um pescoçudo. Ah, aqui, ó. Eu libertei esse pescoçudo há pouco tempo. Vamos correr. Seguir ele. Infelizmente eu não consigo subir nele daqui. Mas a gente vai seguindo. Eu acho que se ele pisar na gente, a gente morre, hein, pessoal? Será? Um bicho desse tamanho. Tem uma outra plantinha ali. Olha como tudo é branco aqui, cara. Cheio de neve. O problema é que até a movimentação da Eloy fica super devagar. Tá bom. Opa! Tem mais coisa aqui, ó. Essa vermelhinha que eu preciso. Esse aqui acho que não. É, esse não. Raiz de cera chocante. Mano, é muito... Muita neve, né? Tá, já dei uma... Recarregada em tudo. É, eles estão lá em cima, né? E aí, galera? Estão aqui. Estão aqui. Forasteira! Já prevaleci em outros desafios piores. Nada me assusta. Mas isso aqui é besteira. Você não é Manuk. Você não entende minhas responsabilidades. Eu te peço. De caçador pra caçadora. Desista. Vai nos deixar ir pro tambor do trovão? Você não viu o que tem lá, forasteira? Não arriscarei a vida da minha irmã de novo. Então é melhor a gente andar logo. Que seja! Vou sepultar a sua tentativa insolente no solo congelado. Vixi. Vamos começar! Ai, não. Caçar! Sobreviver! Essa é a essência dos Banuque. E do desafio que te aguarda. Você vai escalar os vultos de gelo do leste e Aratak do oeste. Cada um terá de passar por várias máquinas letais. Caçadores do Uera estarão ao longo do trajeto. Eles vão te saudar, chamando as máquinas pra você matar. A sua caçada te levará da colina ao centro. E dali desça para o vale e execute seu último oponente. Toda vez. Após matar sua presa. Você deve lançar um sinalizador como este. Assim poderemos ver seu progresso. Matar máquinas, lançar balões. Entendi. Vixi. Então, o primeiro que lançar o terceiro balão ganha? É. Isso. Você é a desafiante. Então será exigido mais de você. Se algum sinalizador seu vier após o Djaratak, ele triunfará. Você teve sua chance, forasteira. Você também. Não é justo. A caçada começa ao meu sinal. Agora! Meu senhor! A gente está super fraquinho, pessoal. Eu não sei o que eu vou fazer. Caraca! Corra até o local do primeiro desafio. Então, bora! Vamos começar por aqui? Talvez por aqui a gente consiga ir mais rápido. Vai! Vai, Eloy! Pelo amor de Deus! Corre! Não! Não para! Ai, meu Deus! Corre! Isso! Mandou bem! Então sobe, mulher! Não... Não lerdeia! Não! Eu vou entrar em desespero, pessoal! Cadê? Para cá! Nossa senhora! Para cá! Para cá de novo! Para cá! Estou socando o teclado aqui, visual! Ah, senhor! Olha aquilo, cara! Que lindo! Lindo não, né? Porque é meio que uma tragédia, mas... Olhar, sim, é bonito. Eu tenho seis minutos para chegar. Será que dá tempo? Parece que estou no caminho certo. Ai, meu Deus! Vai, Eloy! Não, Eloy! Vai para cima, caraca! Perdeu o maior tempo olhando. Aqui... Ah, isso aqui eu preciso, hein? Ehehehe! Que aflição, cara! Que aflição! Para cá! Isso! Boa! Parece que eu estou próximo. Quase chegando ao topo. Ai, meu Deus! Parece que tem um monstro aqui em cima. Certo, desafiante. Você deve acabar com o rebanho abaixo. Todas as máquinas... Mas cadê? Ok, eu consigo. Cadê as máquinas? Ui! Não! Usar essa aqui mesmo. Levanta, Eloy! Estou sem munição. Odeio arma devagar, cara. Odeio arma devagar. E ainda odeio mais quem demora para levantar, ó. Olha isso, cara. Cadê a escada, senhor? Odeio arma devagar para você. Suba e lance seu marcador. Cadê a escada, senhor? Cadê? Ai, meu Deus. Nossa, pessoal. É muito frustrante. A movimentação é travada, cara. A movimentação é travada, cara. Dá saudade de jogar Assassin's Creed agora. E Assassin's Creed, a movimentação não era tão travada. Era gostoso de jogar. Ainda mais de... Como é que fala? De lança. Nossa, era muito bom. Ai, meu Deus. Faltam dois. Arata que sabe o que está fazendo. Não há tempo a perder. Use o ponto de rapel para ir ao próximo desafio. Deixa eu dar uma... Tá, já está tudo no esquema. Mate os dois. As outras máquinas não importam. Preciso do borrifante. O que é borrifante, cara? Nem sei o que é isso. Deve ser o maior, né? Dente cerrado. Não, é aquele lá, né? Vai, caraca. Não fica parada. Nossa, hoje está difícil, pessoal. Se eu desviar dos outros dois, fica bem mais fácil. Borrifante, ali, ó. Mas eu vou ter que matar. Não tem jeito, cara. Ai, que inferno. Não. Não. Nossa, essa arma é muito boa. Eu já estou sem munição, cara. Cadê? Cadê o borrifante? Caraca, que arma boa, cara. Ai, eu caí. Aqui, ó. Corre. Não deixa pegar. Só mais um pouco. Yes. Pega aí, Loi. Caraca, deixa de ser lerda. Isso aqui eu acho que nem compensa muito. Ah. Faz munição. Não tem mais. 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 Tentar esse aqui, não sei se ajuda Opa, esse ajuda pra caramba, hein Boa Pega as coisas dele, pega, pega, pega Sai correndo, sai correndo, Eloy Minha munição acabou já, cara Nossa, que bad Onde que tá o balão? Tá lá em cima E ela anda mó devagar no gelo Bob Tô desesperado Nossa senhora Que aflição, cara Agora usa a tirolesa, forasteira E desce até o vale Eloy, porque você parou de correr, caraca Vai, caramba Não para de correr Que mané, não dá pra enxergar Tô vendo tudo, Eloy Vai Agora ela tá mandando bem Vai, caraca, não para Certo, agora o desafio final Que chata, mano Agora eu tenho que Eu tenho que fazer o que, será, hein Tô até com medo, cara Tem coisa errada Devia ter mais gente aqui Atrás da nossa presa final Ah, deu pra usar uma pelo menos Não para a errada Não— Não para a errada No, não para a errada Não para a errada Não para a errada Então é verdade. Garrafrias do Tambor do Trovão. O ataque interrompeu a competição. Obviamente não pode haver resultado. É nulo. Você viu o que ela fez? Ela derrotou as máquinas. Não eu. Foi mesmo. Você ficou só no chão deitado, cara. Está aprovado. Ela caça melhor do que eu. Somos Banuki. Sobreviver, prevalecer. Nada mais importa. Meu sangue está em seus dentes. Eu estarei ao seu lado no combate. Nenhum outro caçador subirá até o Tambor do Trovão. O caminho é fechado a todos, exceto a chefe e a mim. Odeio fazer isso, mas peço uma bênção. Acompanhar você e a minha irmã. Pode vir. Talvez seja permitido. Mas só se fizer como eu digo. Não. Só se fizer o que eu digo. Olha só esse aí, Lóia. Aí sim, hein. O Tambor do Trovão aguarda. Há um acampamento chamado Longa Marca na base. Prepare-se e nos vemos lá. Chefe. Missão secundária concluída. E uma arma que nem a de Arataki. Acho que o chefe ganha a armadura de chefe. E agora Longa Marca. Nada mais. Mas me impede de ir ao Tambor do Trovão. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Será que é boa a arma que a gente ganhou? Cadê? Caixa de tesouro. Caixa de traje-chefe. Pega tudo. Cincelar? Bobina de arma. Vamos ver. Recupera a vida ao longo do tempo. Opa! É boa pra caramba, hein. Mas essa aqui é muito boa porque ele tem as tecnologias. Mas vamos ver essa do chefe de Banuki, pessoal. Antes de encerrar o vídeo. Só pra ver se a gente consegue adicionar alguma coisa. Resistência corpo a corpo. Eu acho que eu vou incluir mais resistência corpo a corpo, pessoal. Porque a gente precisa muito disso. Se bem que eu posso dar uma mesclada, né. Tem resistência a congelamento. Nossa, tem muita coisa aqui, né. Geralmente as melhores ficam em cima, eu acho. Corrupção aqui nem tem tanto. Eu vou jogar mais um corpo a corpo, pessoal. A gente tem um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada na arma, né. Essa aqui é a Cincelar Banuki. Vamos equipar com congelamento, lacerante, fogo e manuseio. Congelamento e fogo. Eu não sei se vale a pena a gente incluir fogo. Porque as máquinas com gelo... Vou usar essa aqui de lacerante, né. Vamos deixar essa lacerante. E vamos equipar ela. Pra ver onde que ela entra. Se ela entra no lugar... Ah, não. Ela entra em... Qualquer lugar, cara. Cincelar. Dispara um ataque poderoso de lança geada. Tá. Vamos usar ela, pessoal. Só que a gente vai usar no lugar do String. Acho que é bom, né. Eu queria melhorar essa arma aqui, ó. A lança do Silence. Porque a gente só tem a lança dele, de corpo a corpo. E o dano dela a gente não consegue nem melhorar, sabe. Então é meio blá. Não achei tão interessante. Tem uns danos da lança aqui, mas... Eu não tenho outra lança, né. Tem lança... É... Tem isso. Lança raiz. Mas enfim, pessoal. Olha, já liberou mais uma... Uma habilidade. Já já a gente consegue pegar. A próxima missão é o Fire Break. Agora que é chefe de Wettak, Aloy deve subir até o Tambor do Trovão com Aratak e Ourya para revelar os segredos contidos ali. Para começar a subida... Para começar a subida até o Tambor... Ah tá, a gente tem que ir pra Longa Marca. Mas pessoal, primeiro... Desculpe pelo meu raid nesse vídeo, né. Eu fiquei muito pistola. Eu fiquei muito frustrado que é muito difícil... Tipo, a gente esquivar com a Aloy. Tinha três monstros atrás da gente, correndo que nem louco. E a nossa arma é muito fraca, cara. Eu não entendo. Eu tô com as melhores armas do jogo, se eu não me engano. E uma das melhores... Melhorias também. Inclusive o traje era um dos melhores. E a gente não faz dano nenhum nele. Eu achei muito estranho. Mas o que eu vou fazer agora é dar uma descansada. Depois eu vou voltar a jogar, pegar bastante munição, essas coisas, pra gente continuar nossa aventura. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Se gostaram, por favor, deixe um gostei, comentário e se inscreva no canal que isso ajuda pra caramba. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo episódio de Horizon Zero Dawn Frozen Wilds. Um grande abraço e até mais. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho